Música Nós aproveitamos até o êxito, estava sendo feita uma operação antes do GLO, aqui de combate, era a operação, como é que é o nome? Jequitibá, nós estávamos dando a logística, porque não tinha o amparo do GLO, mas os companheiros aí do CMB, dos bombeiros, órgãos de fiscalização, estavam em curso numa operação desde os 15 dias antes do GLO. Então, os órgãos responsáveis estão fazendo a sua parte. O problema foi o alarde que foi feito, vocês conhecem melhor que eu, Amit. Então, não sei se o Nath quer complementar essa operação aí antes, alguma coisa. Não só essa, mas no dia 12 de agosto, nós estávamos terminando uma grande campanha na região ali do Nordeste, perto de Espigão do Oeste, que foi de combate à extração ilegal de madeira em áreas de preservação, etc. Na operação Cubana, Polícia Federal, o próprio ministro dos Meios Ambientes esteve aqui, deu entrevistas lá, se não me engano, em Espigão do Oeste. Então, essa interação aqui na região dos órgãos, de diversas agências federais e estaduais, no combate a ilícitos ambientais, é bem intensa. O que facilita muito, e tem facilitado muito, essa rapidez na resposta, principalmente aqui na região. Ellen Paiva, do SBT. Boa tarde, ministro. Eu sou a Ellen. Eu só queria que o senhor, gostaria que o senhor puder acrescentar, então, um pouquinho mais da pergunta do meu colega. Como mencionado, O senhor acredita que o que, de fato, pode ter enchego a essa proporção, ainda mais internacional, que nos últimos anos eu nunca tinha ouvido falar tanto, como fora ou esse ano. O senhor acredita que pode ser afetado, então, o governo Bolsonaro? Olha, eu não gostaria de alguns aprofundamentos aí de questões políticas. No meu caso, é o GLO, que defesa os órgãos que integram a gente. Mas vocês viram a série histórica. Normalmente acontece numa época de seca, que é julho, agosto, setembro. Mas, somando o ano, esse ano, com certeza, vai ficar numa média média, ou uma média baixa. Nós vimos ali, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, foi lá em cima. Foi duas vezes mais, talvez, do que vai acontecer esse ano. Quer dizer, agora, o que realmente acontece todo ano, realmente acontece. A Amazônia Legal é uma área muito grande, não é só... Depois o Nardi entra mais em considerações aí um pouco também, o Volk, se quiser. A Amazônia Legal não é só a floresta nativa. Nós temos o campus amazônico aqui, que é muito mais fácil. O que nós presenciamos ontem aí, de ilegal, hoje, sobrevoando, que aconteceu? Foi debelado já, mas podia estar aumentando. Está arrefecido isso aí. Ilegalmente, eles fazem. Na época da chuva, a queima da floresta que tem, pouca, porque é campus, faz. Aí cai a serra, a... Para fazer o quê? Fazer pasto. E chega na época da seca, eles queimam aquelas aves que eles derrubaram para realmente virar um pasto. Isso é ilegal. Isso eles fazem através do incêndio, do fogo. Então, tem que combater, porque, às vezes, contamina outras áreas, acontece o que está acontecendo. Isso é ilegal. Os órgãos de ficar... O Brasil é muito grande. Muito grande. E a Amazônia Legal, você vê ali que o norte do Amazonas, em Roraima, o próprio estado do Amazonas, você não tem foco. Não tem nem fonte de calor. O que foi feito internacionalmente, aí tem várias leituras. Eu gostaria muito de falar a mim aqui. Mas eu vou me preservar um pouquinho. Sobre isso aí, alguém invoca, ele quer alguma coisa aí? Ou o Nádia? Acho que eu respondi a você, né? Tá bom? Tá bom, Elia? Nádia Pontes, da DW. Não? Nádia Pontes? Nádia, não? Não. Então, Alberto. Armanderich, de La Nación Argentina. Boa tarde, ministro. Queria lhe perguntar. Primeiro, não fica claro, desculpe a minha ignorância, mas não fica nada claro de quanto é a diminuição dos focos de incêndio. Tem números concretos, já há uma semana que as Forças Armadas têm o controle total da operação. então, tem números concretos, porcentagem que podem falar, ok, sim, diminuíram 20, 30, o que seja por cento. Segunda pergunta, muita ajuda internacional tem sido oferecida nos últimos dez dias. Até agora, pelo que eu entendo, nada da ajuda internacional está sendo utilizada aqui no Brasil. Então, por que essa negativa utilizar ajuda internacional tem que ver com o risco de internacionalizar a Amazônia? Obrigado. Alberto, Alberto, a gente está trabalhando com a pior hipótese, com os pontos de calor. os pontos de calor podem se transformar em focos de incêndio. Quem está com esse levantamento são as equipes de campo. As equipes de campo reportam para a gente, eu reportei para você agora, nessa minha visita, eles debelaram 14 incêndios nesse ponto. E isso, tudo isso aí é centralizado em Brasília. Então, no levantamento de ontem, eu ainda não tenho para te fornecer isso. Agora, a gente levanta pelo satélite o ponto de calor, é onde o planejamento do empregadeiro Botelho, do general Nardi, do general Paulo Sérgio, da Amazônia do Norte, fazem as suas operações, montam as suas bases e as suas bases vão verificar em loco se aquele ponto de calor é um incêndio. Então, é isso que tem. A gente vai pela pior hipótese, aonde aquela marca vermelha está mais acentuada. A gente vai em cima daquilo ali. Em relação a qual é a segunda parte, Alberto, da pergunta? Ajuda Internacional. O Brigadeiro Botelho vai fazer um balanço da ajuda internacional de agora. Senhores, boa tarde. Alberto, lá na senhora. Alberto, a ajuda internacional, inicialmente, alguns países se pontificaram a apoiar a Operação Verde Brasil. Esses países foram identificados e nós, dentro da estrutura do nosso centro de operações conjuntas do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, nós recebemos essas ofertas e nós já estamos agora realmente delineando qual é o tipo de oferta que está sendo oferecida. Então, nós fizemos um link entre o nosso centro de operações conjuntas e a agência brasileira de cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores por intermédio da ABC, faz a coordenação com a embaixada dos países ofertantes e identifica com o intermédio de um questionário quais são as ofertas que eles estão oferecendo. Ofertas essas que nós vamos demandar no momento necessário. Eu não posso atender determinada oferta, aceitar e a oferta fica aqui de maneira um equipamento, um material, uma equipe de brigadistas ociosos aguardando o momento correto. Tudo isso tem um custo envolvido. Então, nós já temos quatro países que nós já estabelecemos o ponto de contato, nós já estabelecemos e estamos identificando quais são as ofertas que eles estão oferecendo. Inicialmente, o Chile, o Chile tem duas aeronaves que têm a capacidade de 3 mil litros, aeronave tipo Ipanema, que a gente chama uma delas é um M18 e a outra é um AT802. São aeronaves que nós, eles ofereceram, nós vamos aceitar sim, estamos nos trâmites legais para ingresso dos aviões, a capacidade dele, onde será abastecimento, onde eles terão o seu pernoite, todo o apoio para a condução da operação. Inicialmente, nós estamos identificando onde eles vão ficar. Você vai ficar em Rondônia ou vai participar do nosso ataque lá no outro comando conjunto do Norte, em Caximbo, que talvez não seja a nossa base de concentração estratégica de meios. Outro país foi Equador. Também já estabelecemos as capacidades que o Equador está oferecendo, em termos de brigadistas, seriam 30 brigadistas. Então, nós também temos que identificar a demanda de nós vamos trazer ou não brigadistas. Por quê? Porque nós temos aqui, dentro dessa sala, tem o Corpo de Bombeiro, tem a Polícia Militar, tem o ICMB, tem o IBAMA, tem as Forças Armadas, estão formando, capacitando brigadistas para que atenda essa demanda. Então, no momento certo, nós vamos pedir se houver necessidade para nós fazermos o combate ao incêndio. Israel também, inicialmente, já ofereceu, já fizemos o contato com Israel, via embaixada, via adida, o nosso Israel, ele ofereceu um produto chamado retardante, que tem uma característica de atacar melhor o fogo. Essa demanda, eles colocaram na volta, depois retiraram, agora estão colocando outras demandas que nós estamos no curso de uma negociação para saber efetivamente qual é a demanda, qual é a oferta que Israel vai fazer. E os Estados Unidos, também já fizemos contato, estabelecemos com a embaixada, via adida, oficial de ligação americana lá em Brasília, de maneira que, qual é o tipo de oferta, são aeronaves cisternas, que ele tem aeronaves grandes, aeronaves grandes, essa de sistema com capacidade maior que C-130, que são 12 mil litros de ataque, que a gente fala, mas eles têm capacidade maior, mas nós temos que identificar uma capacidade maior, o senhor lançar água lá de cima, tem que saber se a região é habitada, que tipo de fogo que é, que tipo de trilha que nós vamos atacar e combater em termos de incêndio. Então, são todas essas que nós temos que analisar antes de pedir. Depois que ele decolar, pousar aqui, eu tenho que empregar de uma maneira efetiva. Eles também, nós demandamos capacidade de transporte logístico, os americanos também ofereceram aeronaves até 70 lugares de transporte aéreo logístico. E aí, nós também estamos em fase de negociação. O mais efetivo agora, neste momento, é o Chile, que nós já demandamos a ele, que vamos sim requerer as duas aeronaves que eles estão ofertando capacidade para 3 mil litros cada um, aeronave de chupipanela. É só isso. Muito obrigado. Tem outros países, outros países estão oferecendo, mas nós estamos, um a um, nós estamos identificando, conversando, via o nosso Ministério das Relações Exteriores. A Argentina, sim, já fez uma oferta, o próprio chefe do Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas de Argentina, o General Sousa, ela fez contato comigo, pessoalmente, e já ofereceu. Porém, nós estamos, um a um, cada uma dessas ofertas, nós estamos identificando qual vai ser o momento certo de utilizar. Muito obrigado. Vamos lá, que eu tenho que... Sim, senhor. Vamos lá. Dada a exigidade do tempo, eu vou intercalar com as TVs que têm necessidade de edição depois e a gente vai progredindo até o deadline do nosso ministro. É Jéssica Olinda, da TV Record. É Jéssica. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Observando todos os cenários, os prejuízos causados à nossa Amazônia, o senhor acha, o senhor imagina que as medidas de repressão precisam ser mais rigorosas, dizer, é necessário rever isso ou não seria o caso? Jéssica, eu gosto de responder as coisas, né? Mas, eu estou um pouco mais afeto ao GLO meu aqui, Forças Armadas. O governo, realmente, eu, eu, estava olhando de fora, eu vi o governo agir muito rápido. Lógico, teve a notícia internacional disso aí, mas o governo, na quinta-feira, fez a primeira reunião à noite, mandou verificar como estava a situação, nos reunimos na sexta-feira, foi editado um GLO na sexta-feira à noite, nós, no sábado, estávamos em campo, num GLO que nunca aconteceu, nunca vi. Olha que nós temos, até agora, 185 missões de GLO. Nós ficamos mais de 8.500 dias em operações de GLO. E mais essa aqui, agora. Então, eu dei uma resposta rápida aí. agora, aproveitar isso aí, também, as experiências dos nossos... ... ... ... ... general Nardi. Tem uma expertise, nós aí, demos prioridade à Amazônia, deixa eu aproveitar um ganchinho, você aí, Géssica. Nós passamos, em pouco tempo, em 10 anos, o general Basco, amador aqui, nós passamos aí de, entre as forças aí, de 10 mil, 15 mil homens, nós temos na Amazônia legal, é 45 mil homens. Nós demos prioridade à Amazônia, nós estamos com os pelotões de fronteira, nós estamos fazendo o refrão. Você mostrou quantos refrão você fez? Refrão, reconhecimento de fronteira. São operações normais. É dia e noite, os pelotões de fronteira, são tenente, o sargento novo, vem, se instala no pelotão, passa dois anos, e não tem shopping, não tem cinema, não tem nada. Mas, ministro, eu me refiro às pessoas que cometem esses eventos. Pois é, você vê como uma ação mais efetiva, a tua pergunta me dá um leque de resposta, e eu não estou com o teu para isso, mas, só a presença nossa, dando mais suporte às outras agências responsáveis, teve um poder de dissuasão, de suasório, muito grande, muito grande, e a gente, em poucos dias, debelar 14 focos de incêndio e multa em vários, quer dizer, o prejuízo para os bandidos de 900 milhões só nessa área, 90 milhões, só nessa área aqui, quer dizer, mas os órgãos estão sempre presentes, talvez não tenha a estrutura ideal, mas estão presentes aí, está bom, Jesse? Marindia Moura, da Rede Amazônica. Boa tarde, ministro, boa tarde a todos, Marindia, aqui, Rede Amazônica. Ministro, eu sei da sua pressa, a gente também, como a Jopla, a gente tem que editar o material, a gente queria saber o seguinte, a gente, o senhor já falou em redução, né, de foco, eu queria saber se a gente tem números disso, reduziu em quanto o consenso nesses dias, porque aqui em Rondônia, por exemplo, que a gente sabe, o exército assumiu segunda-feira, né, a operação de Kitibá começou no sábado, e o exército assumiu segunda-feira, então hoje, quinto dia, o senhor tem esses dados? Não, ainda não tem completamente com precisão, né, eu estou percorrendo, hoje aqui, o comando do Norte, numa base pequena, pequena não, mas numa zona de ação, que eu chamo, numa área, aqui em Rondônia, com responsabilidade no Acre, né, também aqui, e como notícia para vocês também, na segunda e na terça-feira, oito ministros, e mais secretários-gerais, etc., vão fazer uma viagem, nós vamos ver em loco, os dados, né, lá do comando militar do Norte, nós vamos segunda-feira para Belém, e na terça-feira para Manaus, né, então nós vamos realmente aí, com mais de uma semana, um pouquinho, ver o que realmente foi feito, nós estamos há pouco tempo, Gê, você mesmo disse, aí, né, há pouco tempo, então vamos aproveitar também, aproveita para convidar a imprensa, para esses dias de segunda, em que tem essa feira, tá bom? Eu peço mais uma pergunta só, eu já arrebentei meu tempo aqui, por favor. Roj Zala, da Ruzal Kutlis, com a tradução da Gabriela. Muito obrigado, ministro, desculpa. Muito obrigado, muito obrigado, ministro, que eu entendi. Então, do que eu entendo, da Ruzal Kutlis, do que o que você está dizendo, operações, para lidar com os síntomas. E eu me desculpe se meus perguntas são repetidas. Ela vai acabar esquecendo isso. Nós vemos o relato de um aumento de 80% de incêndio em relação ao ano passado. Pelo que eu ouvi dizer, se fogo é normal nessa época, dirigimos e conseguimos ver muitos lugares queimados e locais de incêndio. Por que vocês estão tornando o problema melhor do que ele é? O que estão fazendo a resposta? Eu mostrei ali, se comparar, você vai traduzindo depois para ele, se comparar o mês de agosto para o ano passado, o mês de agosto desse ano, 2019 vai ficar abaixo das piores queimadas que aconteceram. Então, esse dado é um pouco real que está medindo um mês. Um mês. Nós temos que pegar uma série histórica aí de mais tempo em relação a isso. Vem junto com isso uma das piores secas da região nessa época de julho e agosto. Com isso aí, com isso aí é mais fácil que os pontos de calor se transformem em incêndio. Fora os ilícitos, que nós não estamos acobertando isso aí. O governo está iniciando, o governo tem oito meses, ele está preocupado com o meio ambiente e a preocupação, a prova disso foi essa operação muito rápida e eu tenho certeza que o governo vai aproveitar os ensinamentos dessa queimada, dessa operação nossa para tomar medidas mais efetivas. Pessoal, eu queria agradecer aí a vocês, desculpe a pereça, mas eu tenho compromissos em Brasília, aqui eu tenho, já estou muito atrasado. A maior pergunta que eu respondo foi as explicações que nós temos nesse início aí. Agradeço a todos vocês, eu abovo a tarde. e a todos vocês, eu abovo a tarde. E aí a todos vocês,